Hoje ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarinha A mulher que é sacanagem, crítico adora por dia Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar, não vai se elevar Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro O ponteiro far sí, terrorism no digno de una estima ίνo de una desина no Addirme allá de un momento Cromante o pedacomo sobe da fita em casa Boa noite a tipe assim a pandemia Estrui palmingam o trabalho de outra Filho de batu de vaca Deu-te de pato assim para o ligo Mas a fogo é chamada de vaca Deu-te de pato assim para o ligo Mas a fogo é chamada de vaca Jaca filha do eu panguei, ó Pras a tipe vazio, sim Jaca la via que tá movalada Pras a tipe vazio, sim